Música Galera, hoje vou mostrar pra vocês aqui um problema que tá aqui no banco do goleto aqui ó A bobola, que é o seguinte ó Essa trava aqui ó O certo é ela ficar pra baixo Quando você precisa abrir o banco, você puxa ela pra cima E o banco não tá travando O banco fica vindo pra frente Ó, mesmo sem puxar Ele não trava Tá vendo, ele abre normal Mas ele não trava Vou mostrar pra vocês aqui o problema que tá acontecendo aqui ó Pra você tentar resolver o problema do seu goleto aí Quando você puxa aquela alavanca Essa Esse gancho aqui ó Ele sobe Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, eu puxo Quando você puxa a alavanca pra cima Esse gancho aqui ele sobe Quando você solta ele tem que descer Ele tem que voltar no lugar aqui ó Pra hora que você deitar o banco ele travar Ele tá subindo mas não tá descendo Olha lá Ele tá enroscando Ó, ele sobe Da hora que você solta ali A hora que você soltasse isso aqui ó Ele, a obrigação dele era voltar aqui de novo Certo? Ele não tá voltando O que que tá acontecendo aqui ó Eu percebi que ele tá meio duro Esse gancho aqui ele tá duro Não sei se precisa de uma lubrificação Vou passar um white lube aqui só pra ver Se resolve Pra dar uma molestidinha nele né Olha lá, vocês podem ver que ele tá duro Só que eu percebi que aqui dentro tem uma mola Vê se vai dar pra focar aqui Olha lá ó Lá dentro tem uma mola Eu percebi que essa mola ela não tá esticada Quando abre inteiro aqui ó Aqui ele tá inteiro pra cima A obrigação dessa mola era puxar ele pra baixo de volta Puxar ele no lugar inicial aqui ó Só que ela tá sem Sem pressão Eu acho que com o tempo aí ela foi Foi ficando flácida E não tá E tá sem pressão Olha a sujeira que tá dentro disso aqui ó Vou dar uma limpadinha aqui Eu vou mostrar pra vocês resolvendo isso aqui Depois no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Fazendo a limpeza desses bancos aqui Tá muito feio Tá vendo ó Esse aqui é a mesma coisa Ele tem uma molinha lá dentro ó Uma parte dela vai enganchada aqui nesse furo Uma parte, uma ponta dela vai aqui A outra ponta dela vai aqui nesse furinho aqui ó Do lado de dentro aqui ó Então o que que eu vou fazer? Eu vou remover ela Vou remover as duas E vou cortar um pedaço dela Não dá pra me remover segurando a câmera aqui Bom galera ó Tão vendo aqui ó Essa mola É ela que faz o serviço de puxar Essa trava aqui de volta Vou diminuir um pedaço dela aqui Deixa eu usar meu alicate mutante aqui Cortei um pedaço Agora eu vou fazer outro Vou dobrar a pontinha dela aqui ó Pra encaixar lá embaixo Agora eu vou puxar ela de volta no lugar Tentar encaixar no furinho que tem aqui ó Enroscar ela aqui ó Vocês vão ter que usar um alicate de bico Aí na mão vai ser difícil Agora ela tá Um pouquinho mais de pressão Vou encaixar o cabo aqui novamente Pra ver Bom galera ó Encaixei aqui né Como vocês podem ver aqui ó Ela não tá com a pressão legal ainda Ela tá enroscando Pode ver que ela não desce até o final Mas não é Mas pelo que eu vi aqui ó Acho que é por causa desse lado aqui Porque esse lado aqui ó Ele tá travando Eu acho que vou ter que dar uma pressão Dar uma lubrificada a mais nele E dar uma pressãozinha na mola também Eu vou tirar o cabinho dele aqui Só pra ver se melhora aqui Aqui ó Agora sim ó O cabinho daquele O cabinho desse Tava travando ainda Não tava deixando ele voltar completamente Vocês podem ver agora ó Solta ele Baixa normalzinho Fazer a mesma coisa Tirar a molinha lá Dar uma pressãozinha nela Pra ver se melhora Bom galera Esse lado aqui ó Já é mais difícil Esse lado aqui já é um pouco mais difícil de mexer Vou ter que fazer Cortar ela nessa parte de cima aqui ó Aí eu diminuí ela Diminuí ela já Agora eu vou tentar encaixar de volta Aqui fica um pouco mais difícil Aqui ó Tirar essa capa aqui Tentar encaixar ela aqui Bom aqui ó Como vocês podem ver agora Deu uma pressão na mola Ele tá fazendo Ela tá fazendo o serviço que tem que fazer Eu vou encaixar o cabinho de volta aqui O cabinho é fácil de encaixar Se você tiver usando as duas mãos No caso aqui eu tava segurando esse lar Então fica bem Fazer o teste aqui Aí eu puxando a alavanca Soltando Ele volta agora Ele não tava voltando Olha aí galera ó O filé Mais um probleminha resolvido aí no goleta Agora ele trava Ó Vou puxar o banco pra vocês verem Travou Eu puxo aqui ó Ele vem Travou Destravou Beleza galera Ah galera Vou mostrar pra vocês meu tripé de celular aqui ó Se vocês quiserem fazer um tripé aí Tripé bem barato Quando eu vou filmar com o celular aqui Eu pego e coloco o celular Encaixo o celular aqui nesse Fiz um corte aqui ó Encaixo o celular aqui Ele fica em pé Beleza Se vocês aí quiserem fazer um tripé aí Fácil e barato Um cone de corneta Vai pagar aí Dependendo da cidade Vai pagar acho que no máximo 10 reais Num cone desse Você pode usar um cone velho mesmo Que nem eu usei aqui Beleza galera Então é isso ó Se você tiver um problema no banco do Gol aí Desse tipo Você já sabe o que fazer aí Valeu Abraço galera Tchau galera